Estamos aqui no sítio, ontem chegamos aqui embaixo de chuva Que estava previsto E aí não deu para dar continuidade, não deu para mostrar também a nossa chegada aqui Porque estava muito escuro Foi bom a gente ter viajado a noite Hoje a gente aproveita o dia todo aqui Olha Começar com ele, Bob, 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 vem Bob, vem, vem Bob, não vai tirar ele da sua mãe, senão ela perdeu Vai, vai, vai , vai, vai Vou correr até aí, mas estou de chinelo, tem que Dynamo, chinelo na parte Coiadeiro vai de chinelo, olha ideia Não, tem que preparar. Ele acompanha a vaca, tem que a gente segurar a vaca. Espera aí, está parado, né? Está parado. Rob, Rob. Pega? Pega. Não pega, filho, não pega. Não pega ele, filho. Eu gosto de ver ele. Pega. Moço, ele corre aqui e tudo. Olha lá, pega agora. Não pega, não pega. Eu não vou esperar ele dormir. A hora que ele dormir, eu pego ele. Ele vai dormir daqui a pouco. Deixa eu te falar. Olha lá. Mas hoje está bom demais. É caro. Mas um pra dois vai estar no torno de fora. Eu lá na Costa Rica, dois mil. Porque é mais caro que eu vou cuidar tudo. Não tem igual. Olha que coisa boa. Franca e caipira. Franca e caipira. Gente, assim que é bom comer na mão. Olha que delícia que ficou esse frango. Pessoal, olha isso que a Vânia fez pra gente. E essa é a estrada que eu comentei no vídeo anterior. Que dá aproximadamente 700 metros de estrada de terra. E foi um pouco ali pra cima que... Da outra vez que nós íamos de moto, a sala já tinha descido. Da moto. E eu coloquei o pneu da moto na grama, escorreguei. Não aconteceu absolutamente nada. Só tombei. Olha o pezão de mão aqui. Que coisa mais linda. Olha que beleza. E vai chover. E vai chover. A gente que a gente gosta. Caminhadinha. Esse sossego. Que delícia. Olha essa nuvem que tá formando. Que nuvem diferente. Olha o tamanho dela. Ela tá vindo pro nosso lado aqui. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Tchau. 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 Tchau.